A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Hudson organiza a extração enquanto a gente vai. Todos prontos? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Mesa, você esqueceu um atrás da mesa. Valeu, pai. Continua procurando. Ali, espera. Adler, a gente tem visual da bomba. Tá que pariu, tem alguém matando cientistas. Onde? Primeiro andar, sala 27B. Primeiro andar, sala do meio. Pra cima. Vamos lá. Bruto, não é efetivo. Não consegue tirar os olhos de mim, hein, parto? Bel, usa o C4. Adler, a gente tá indo pro primeiro andar. A gente tá encurralado. Podem ir, a gente acompanha. Participando. E aí? E aí? Parceiros nos vão derrindo e não os detenemos. Fáquem, idiota! Joseph de Moura foi caído! Falta! Onde está? Com uma granada! Con uma madeira! L financiamento de Moura foi caído! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Olha... JISSSS Por favor, eles estão atirando na gente! Não! Fica longe! Recarregando! Foi isso! Em movimento! Vamos lá! Necesito cobertura! Eles estão se escondendo! Lembra ali daquela ML pesada! Não! Me cobre! Procurando cobertura! Necessita cobertura! Ganada chegando! Em movimento! Recarrega! 27B! Cuida da porta! Pode deixar, Parker! Bel, investiga a sala! Hastings! Começa a falar! Percius! Estava aqui! Atirou na gente! E escapou! O Percius nunca deixaria a preciosa bomba dele pra trás! Ele forçou a gente a reverter os códigos de detonação! Dar acesso total a ele, a Greenlight! O que? Quer dizer que o Percius pode detonar várias bombas na Europa? Me diz! Desculpa! Estes, fica com a gente! Quantos dispositivos Greenlight e o Percius pode detonar com esses códigos? Ele pode detonar... Todas elas! Ele vai dizimar metade da Europa! E colocar a cuba nos Estados Unidos! A gente tem que achar o filho da puta do Percius! Hora de ir, então? Contato! Helicóptero descendo! Vique seu Percius! Todas as equipes, pro telhado! Vai, vai! Ed, tem um par de reforços circulando por esse complexo! Droga! A porta está empenada! Vique! Sai da frente! Ed, tenho que isolar a ave! Telhado sul! Pode ser o Percius! Ele está subindo no helicóptero! Acaba com ele! Janela! Pela janela! Segui! Vai, Bell! Vou ficar na curteura! Escorra! O helicóptero escapou! Ele é de Percius! A gente tem que ir na piota! Ed, onde é que você, o Mason e o Wood se meteram? Está difícil aqui! Não espera a gente! Preparar, Skyhook! Skyhook! Aqui é da equipe terrestre! Confirme se tiver visual! Entendido, equipe terrestre! Temos visual! Apertem as avarras, cruzem os braços e não esqueçam de meter as costas para o vento! Chegando em dois minutos! Homem ferido! Cuidado, Park! Tem atiradores no telhado! Estamos copiados ao céu! Vamos fazer os ativadores! Estão por toda parte! Pajadas continuadas, Josar! A gente tem pouca munição! Tão! Tão no telhado! Tão no telhado! Tão no telhado! FICHAS! Mas não vai ser aquele migo de gato que você chama de cerveja. Vai ser bebida de verdade. Se prepare. Cadê o avião? Um minuto. Mantenha o foco, Lassar. Vou te falar. Quando a gente sair dessa, é por dia. Ah, é por isso que vale a pena lutar. Aqui em casa. A zona de vocês é perigosa. Querem ajuda? Eu tentaria muito agradecer. Entendido, acuda a caminho. Necessita cobertura. O grupo está louco. Entendido, ligando o telhado agora. Disparando. Bom impacto, bom impacto. Na mosca. Equipe terrestre, a gente só tem combustível para mais uma volta. Preparar para extrair. Não vai ter outra chance. Copiado, Skyro. Estou vendo o avião. Parto, a gente tem que se prender na linha. Agora! A gente reveza. Bell, você coloca as amarras primeiro. A gente cobre. Vai! Boa abertura! Merda! Deu? Minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Acaso? As amarras! Sete! Seis! Cinco! Minhas pernas! Saia! Cinco! Minhas pernas! Minhas pernas! Oh, meu Deus! Você acha que Bel tem culpa? Não sei de quem é a culpa. Eu só sei que o Versils não tem só uma porra nuclear. Ele tem indústrias. Milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos vão ser os culpados. Você precisa descobrir onde ele planeja transmitir o sinal de ativação. E como a gente vai fazer essa mágica? Bel sabe onde fica. Bel? A porra desse projeto de ciências foi um fracasso. Não descarta o Edward ainda. Ele sempre tem uma carta na manga. Vamos lá. Um pouco mais. Simps, pega a maca. Bel. Acho que te devo uma. Cacete. Vamos perder muito mais do que o Lazar se a gente não executar esse próximo plano direito. A gente precisa que você vá em mais uma missão. Tô contando com você de novo, Bel. Simps, vai preparar as doses. Todas elas. Adler, para de perder o nosso tempo. Ele não serve mais pra gente. Fica alerta, Bel. Você é a chave pra parar o Versils. Você sempre foi. Chega de brincadeira. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Injetar diretamente no cérebro pode provocar convulsões. Ou pior. Porra. Vai pelo olho. Tem certeza disso? As memórias começaram quase imediatamente. Bel, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Pensa, Bel. Pertius. Você se lembra de ter ficado cara a cara com Pertius no Vietnã? SG disparando. Merda. Frequência cardíaca alta. Preciso que você relaxe e se concentre, Bel. O teu helicóptero caiu. Você atravessou a selva sem ajuda. Aí você encontrou um bunker. Lembra do bunker, Bel? Temos que saber o que tem dentro daquele bunker. Não confie no Edler. O Edler tá mentindo pra você. Não confie nele. Não ouça o Edler. Ele tá mentindo pra você. Ele tá mentindo pra você. Não confie no Edler. Durante uma missão pra investigar relatos no bunker soviético, o seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes do ataque estavam se defendendo contra um ataque de VCs. M16. Você alcançou e pegou um M16. M16. Médicos! E aí? Vamos? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O resto dos desceros correram para as árvores. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu para localizar o bunker. Você partiu para localizar o bunker. Você partiu para localizar o bunker. Você se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita. Não a trilha à esquerda. Abaixa, do chão! Descer! Me cobre! O que é que você estava pensando? Você podia ter matado todo mundo. Se você estivesse na minha unidade, você ia ter vários milímetros. Eu nunca vi que você esteja matando. Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Eu nunca vi que foi. Eu nunca vi que você está hoje. Eu não vi que você está atratando. Você equipou a escopeta e estava com o arco pronto. Foi aí que você descobriu soldados veitinamitas falando com agentes soviéticos. O que você descobriu? O que você descobriu? Estou pegando pedras? Vamos manter a história seguindo. Vamos! 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 Não vou dar uma arma! Meus bopo! Meus bopo! Meus bopo! O que é isso? O que é isso? O caminho se dividiu perto de uma ruína, então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. O que é isso? 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 Isso não parece? O que é isso? 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 Você mencionou atravessar um monte de ferro. O banque estava em algum lugar louco. Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Prendo um tiroteio, você preparou o seu M-16. A gente agitou um vespeiro. A gente precisa fazer o bote de empoderar. Não consiga. Entendi, bote de empoderado. Dois minutos. Atem, atem! 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 Cresceram a sacada! 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 Bell. Ele está voltando. Bell, chega de brincadeira. O que o Perseus disse? Cadê ele? O que você está passando agora não é nada comparado ao que você vai experimentar se não começar a cooperar. Te demos uma segunda chance quando você não tinha chance. Agora, queremos uma ajudinha em retorno. Bell, você é agente do Perseus. O associado dele, Arash Kadivar, te traiu na pista de pouso na Turquia. Te deixou para morrer. Quando o avião sai de Trabzon, ele para em Duga. Você sabe disso. Aqui está o que você não sabe. O Perseus não vai estar lá. Nenhum desses mercenários vai sair de Duga vivo. Vamos largar os corpos na floresta. Depois vamos passar as armas para Volkov, em Berlim. De lá, vamos voar para Solovetsk. Mas tem outros planos para você. O Perseus gosta muito de ti. Eu não quero competição. A gente estava lá. A gente encontrou você depois de tudo. A Cia te reinventou, Bell. A gente precisava te dar uma nova identidade para substituir a outra. O Sims e eu queríamos que você fosse da Cia. Você não resistiu tanto quanto a gente esperava. E a gente conseguiu usar as suas habilidades com idiomas e criptografia como um bônus adicional. O maior desafio foi a sua memória. O programa MK Ultra da Cia usou as missões do Edler no Vietnã como referência. A gente precisava dessa experiência comum, desse vínculo, para ganhar confiança. A gente precisava da Cia usou as missões do Edler no Vietnã como referência do Edler no Vietnã como referência do Edler no Vietnã.